Alô, alô, aqui é o Irineu Pug, CEO da Insidercom. Você sabia que a nossa empresa ajuda no planejamento estratégico e na análise dos impactos sobre a imagem? Pois é, promovemos mídia trainings com porta-vozes, fornecemos relatórios e clippings das repercussões e muito mais. Acesse www.insidercom.com.br e conheça nossas soluções. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o Insidercast. Lambejos! Opa, esse é o Insidercast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre impacto social e engajamento. Afinal, o que as grandes marcas estão fazendo durante o período da pandemia? E para falar nesse assunto, a gente tem aqui uma experte, Thaís Machado Gusmão. Ela é gerente de impacto social e engajamento no Instituto Grupo Boticário. Thaís, seja muito bem-vinda ao Insidercast. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui para contar um pouquinho dessa história de transformação social que a gente promove aí todos os dias. E como não podia ser diferente, estou aqui com meus dois amigos, companheiros aqui de mesa, de mesa remota, porque a gente está gravando esse podcast de forma remota aqui durante a pandemia. Vou chamar aqui o Cleiton Lúcio. Oi, Fábio. Oi, Thaís. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E é uma honra estar aqui. Oi, Bá. Tudo bom? Oi, Cleiton. Oi, Fá. Thaís, seja muito bem-vinda. Olá a todos os Insiders que estão nos ouvindo e nos vendo também, agora que a gente também está no YouTube. Thaís, para a gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Já entrando no tema da pandemia mesmo. Qual que é a importância das grandes marcas assumirem o papel de protagonismo, ainda mais nesse momento desafiador que foi a pandemia? E como que a gente pode trabalhar a comunicação de uma maneira assertiva para que ela sensibilize e gere engajamento para a causa? É perfeito. Eu acho que assim, o papel das empresas nessa pandemia, ele foi fundamental para a gente combater algumas problemáticas sociais, né? Acho que todo mundo acompanhou que a pandemia, ela acabou influenciando e realmente alavancando algumas problemáticas que já eram difíceis e tomaram proporções gigantescas, né? Quando a gente fala tanto da fome, quando a gente fala a questão do acesso também às tecnologias, acesso à educação, acho que tudo isso ganhou uma outra dimensão, né? E nesse sentido, acho que o envolvimento das empresas foi super importante para que a gente possa, primeiro, criar uma rede. Acho que o que eu vi realmente foi essa articulação entre as empresas para criar essa rede do bem. Cada uma delas atuando, né? Usando essa expertise e até mudando os seus processos, Fabris, para atender algumas demandas, para ajudar em algumas demandas. No caso aqui do grupo Boticário, a gente realmente mudou nessa linha de produção, a gente parou nessa linha de produção para fazer a produção de álcool em gel e depois o envasamento e a distribuição. Então, né? Acho que aqui o nosso grupo é um dos exemplos, mas tivemos outros exemplos de outras empresas que também se engajaram. E acho que a importância foi realmente a gente utilizar toda essa expertise que o setor privado tem em certas ações e até esse poder que o setor privado tem de capilaridade, de logística, de impacto, para poder ajudar de alguma forma a população que estava precisando. Então, acho que a gente olha isso muito com os olhos de que foi um começo, né? A história do grupo Boticário via fundação, grupo Boticário, via instituto, ela não é de agora, né? Dessa preocupação, esse olhar para a sociedade nossa, ele sempre esteve presente no negócio, mas realmente agora na pandemia a gente reformulou e a gente trouxe essa nossa atuação social também aí muito direto, muito na ponta por meio dessas doações. Quando a gente olha, assim, falando agora um pouquinho, extrapolando um pouquinho essa questão, né, dessa atuação, acho que esse papel social das empresas, eles têm, na verdade, sido muito importante para a construção, junto com o governo, junto com o setor, né, ali também público, para que a gente possa unir forças para alerçar algumas questões, né? Como já falei, eu acho que essa aliança entre governo, setor privado e também o terceiro setor, ela é super importante para que a gente possa articular melhores soluções, articular melhores saídas, que possa também, de uma forma, gerar esses impactos, impacto em cadeia, perene, e um impacto que realmente seja transformador e que realmente vai chegar até a população que tanto precisa. Então, acho que eu vejo muito esse nosso papel ali também de gerar essas provocações, junto também a esses setores, né, acho que esse é um papel das empresas, e fora isso também o papel que acho que as empresas têm, e cada vez mais também ela é percebida, é de provocar também os nossos consumidores a virem com a gente nesses movimentos. Então, acho que também esse é um, se a gente for olhar também, acho que eu acredito muito nesse papel de provocador, de a gente puxar esses movimentos para algumas bandeiras em específico. Então, acho que a gente tem esse poder e acho que cada vez mais a gente está realmente atuando para gerar aí um impacto social positivo na sociedade. Falando em bandeira, a gente tem observado muito um alinhamento, a gente estava até discutindo internamente aqui na Insidercom sobre a questão do alinhamento do propósito com o alinhamento da questão social, que elas têm que caminhar muito em paralelo, né, não tem como se desassociar. O propósito do Boticário é sempre valorizar as pessoas, né, e contribuir para o bem-estar social. E a gente viu aí na imprensa diversas ações da Boticário de contribuição com esse viés. E aí fica a curiosidade, se puder explicar para a gente como que foi, como foram executadas e pensadas as ações, a gente gosta muito de saber esses bastidores. Perfeito, é. A gente teve agora, então, na pandemia, a gente teve uma atuação bem impactante, onde a gente conseguiu chegar a todos os cantos do país. A gente fez uma série de doações de álcool em gel, foram 216 toneladas, então foi muito álcool em gel, né, que a gente conseguiu aí viabilizar. E acho que os bastidores foi muito bonito de ver, assim, muita gente empenhada por uma causa, né, uma única causa de que foi ajudar o próximo. A gente do Instituto, esse é o nosso dia a dia, né, mas é super legal quando a gente consegue também chamar outras pessoas para junto com a gente fazer isso, né, contribuir. E, na verdade, quem cabeçou todo esse momento realmente foi o grupo. A gente, como Instituto, a gente foi o viabilizador, né, dessas doações. E acho que, assim, o que é legal contar um pouco de bastidores? A gente teve uma série de desafios, né, o primeiro desafio foi, quando a gente começou a fazer as produções, assim como outras empresas, a gente sofreu muito com a questão de matéria-prima. Então, a gente teve que, a gente foi, teve, enfrentou falta de matéria-prima, né, para fazer essas produções. Então, a gente teve o nosso P&D, né, nosso pessoal de produtos e desenvolvimento, você teve que se reinventar e ir atrás de outras soluções, outros produtos que a gente pudesse também utilizar. Depois, a gente tem uma outra questão, que foi a questão logística, né, porque a gente fazer uma distribuição para o Brasil inteiro é algo bem complicado para a gente fazer esses produtos chegarem em Manaus. A gente teve desde transporte de caminhão até de balsa, então, teve todo tipo de transporte a gente teve. Então, esse desafio logístico também foi bem impactante. E a gente contou com uma série de parceiros que abraçaram junto com a gente essa causa para fazer acontecer, então, acho que é uma menção que vale super a pena a gente fazer, porque esses parceiros também, né, nos ajudaram muito nesse quesito. E a gente também, acho que teve um fator que foi super importante, a gente fez uma série também de parcerias com instituições sociais. Então, além de atender tantos hospitais, filantrópicos, né, a série de, também de, a gente fez uma série de doações para algumas polícias militares, enfim, a gente fez parcerias com, por exemplo, a CUFA, né, Central Única das Favelas, que foi muito importante também para garantir que esse material chegasse lá nas pontas. Achei uma preocupação nossa, era realmente que esse álcool em gel chegasse nas comunidades que realmente precisam. Então, assim, a gente teve comunidades ribeirias atendidas, comunidades indígenas atendidas, uma série de comunidades, né, em diversas regiões do país também, a gente teve esse trabalho junto com a CUFA, junto com a União Rio, também foi um outro parceiro nosso. Enfim, a gente teve uma série de outros parceiros sociais aqui que, peço perdão se eu não citar todo mundo, não fiquem chateados comigo, mas é só, citam-se representados aqui nesse meu super agradecimento, que, acho que foi essa também a articulação que foi super importante para o sucesso dessa ação. Então, acho que, assim, a gente não faz nada sozinho, né, a gente sempre conta com esses parceiros aí, que são parceiros de longa data, né, que a gente já tinha um relacionamento que chegou nessa hora onde a gente começou a ativar, e que foram super importantes aí para esses resultados. E eu gostaria também de acreditar que, falando um pouquinho agora sobre o nosso histórico de atuação social e ambiental dentro do Grupo Boticário, a gente começou a falar, né, sobre essa atuação há 30 anos atrás, quando ainda não era falado sobre, por exemplo, o impacto ambiental. Então, há 30 anos a gente tem a nossa fundação, que tem esse olhar de conservação ambiental, né, e que também durante a pandemia teve uma série de ações, também muito com esse foco, né, porque a gente também, vocês têm acompanhado também esse desafio, a gente tem um desafio social, mas a gente tem um desafio ambiental gigantesco no nosso país hoje. Então, quem der essa agenda é a fundação. E a gente, por meio do Instituto também, a gente já tem 17 anos aí de estrada, então, assim, eu gosto muito de falar isso, porque, assim, acho que consolida esse nosso olhar, como você falou, do bem-estar. E não é uma coisa que a gente surfa nenhuma onda, que a gente vende agora, não. A gente já tem um tempo aí de estrada, né, e acho que é uma coisa super legal, que vem muito dessa herança do nosso fundador, que é o doutor Miguel Kriegser, e do nosso, até há alguns tempos atrás, alguns meses atrás, o nosso CEO, que era o Arthur, é esse compromisso real com, realmente, com a transformação, assim. A gente tem aqui algumas diretrizes, assim, que a gente fala muito, que é, por exemplo, a gente, tanto a fundação como o Instituto, a gente não tem essa, uma exposição em mídia de massa, sabe? Por quê? Porque acho que foi sempre uma diretriz que a gente viu muito em, tipo, não vamos gastar o nosso dinheiro falando do que a gente faz, vamos gastar o nosso dinheiro fazendo. Então, é muito legal você ver essa veracidade, esse comprometimento de uma empresa que realmente está preocupada com esses impactos ambientais e sociais, e que, né, se preocupem, realmente, trazer isso e ter uma fundação e um instituto que materializem, ajudem a materializar esse propósito, que é de elevar a beleza e essa beleza transformar o mundo ao nosso redor. Que legal saber que o Instituto Boticário e o Boticário são tão preocupados com sustentabilidade. Thais, eu queria te perguntar uma coisa, por que o propósito de marca sustentável é tão importante? E como o Instituto Boticário age e comunica o seu propósito? É, acho que pra gente, essa questão justamente dessa sustentabilidade, ela tem tudo a ver com o nosso negócio, né? A gente sempre olha, tudo que a gente faz aqui dentro é muito pensando exatamente isso, nessa longevidade, nessa sustentabilidade, tanto financeira, quanto de propósito, quanto de missão, quanto de valores, acho que isso faz muito parte do nosso DNA. Então, assim, essa questão dessa sustentabilidade, ela tá em todos os nossos processos, né? A gente brinca, né, que é realmente esse tripé onde a gente tem a sustentabilidade numa ponta, o Instituto numa outra ponta e a fundação numa outra ponta. Então, dentro desse tripé, o que a gente consegue olhar? A gente justamente tem uma visão que é 360. Então, a gente olha pro negócio de sustentabilidade, esse tem um olhar muito pra dentro do negócio, o Instituto tem esse olhar pra sociedade com esse foco social e a fundação também tem esse olhar pra sociedade com um foco ambiental. Então, juntando essas três atuações, por isso que a gente fala que a gente tem uma atuação muito robusta e essa atuação muito 360, porque cada um tem um foco muito específico e cada um, óbvio, super alinhada a esse nosso propósito maior, que é um propósito de grupo, é dentro da sua expertise, dentro da sua área, seguindo esse propósito, entregar pra sociedade, pro meio ambiente, pro negócio, esse propósito de sustentabilidade. Então, acho que essa respondida a primeira parte da pergunta, a gente acredita muito nesse funcionamento desse tripé. E a segunda parte é a parte de comunicação, né, Clayton? Isso. E acho que a gente usa aqui, a gente tem muito esse olhar também, de novo, trazendo, assim, tô falando muito de 360, tá, gente? Mas vou repetir de novo, mas também a gente tem esse olhar 360 pra essa parte de comunicação, porque a gente acredita muito numa comunicação muito integrada. Então, a gente utiliza, de todos os meios dos canais, então a gente tem um trabalho de assessoria de imprensa, a gente tem um trabalho de PR, a gente tem um trabalho nas nossas redes sociais, a gente também tem um trabalho que a gente faz muito de relacionamento, que também é super importante, né, que também tá dentro de PR, mas não só relacionamento com a imprensa, né, mas também a gente faz relacionamento com os stakeholders prioritários pro instituto, como, por exemplo, os conselhos da infância e da adolescência são um dos stakeholders super importantes pra gente. Então, a gente tem essa proximidade com essas instituições, porque no final do dia também são elas que ajudam a gente a fazer a nossa entrega. Então, a gente utiliza de todas as ferramentas pra gente levar um pouquinho dessa missão e desse nosso propósito. Aqui, especialmente, falando um pouquinho do instituto, a gente explora muito as nossas redes sociais pra gente gerar esse engajamento. Então, a gente tem ali, por exemplo, uma das pautas que a gente fala muito é dos nossos, apoia os nossos projetos sociais. Então, a gente fala muito sobre quem são esses projetos e que a gente sempre faz esse convite também, porque, assim, a gente acredita que a gente, como instituto, a gente é uma ferramenta, mas a gente é essa ferramenta pra que a gente possa convocar a cada uma das pessoas que estão ali com a gente a se tornarem transformadores sociais. Então, a gente fala assim, ah, conheça o nosso projeto, mas então, e fora isso, participe aqui do nosso voluntariado, você pode ser voluntária nesse projeto. Então, a gente sempre tem esse papel de chamar pra ação, né? Acho que isso é muito importante. Então, a gente aproveitar esses nossos canais de comunicação pra chamar as pessoas pra ação, pra chamar que as pessoas venham junto com a gente por meio do voluntariado ou por meio de se engajar no meio do movimento de doação de sangue, né? Que nem a gente fez ano passado. Então, a gente tem uma série de provocações aí que a gente fala. Acho que uma das últimas provocações aí também que a gente teve muito forte ano passado é sobre dentro da frente de empreendedorismo de impacto social. A gente lançou um programa chamado Empreendedoras da Beleza, que também conecta muito com a questão da pandemia, porque, assim, a gente entendeu ali que por conta da pandemia tinha uma série de empreendedoras que atuavam na área da beleza, que a gente tem que conectar com a nossa mantenedora, que elas tinham sido seriamente afetadas pela crise. Então, a renda delas tinha caído pra zero, elas não podiam, né? Não tinham uma outra fonte de renda, uma segunda ou terceira fonte de renda. Então, a gente foi olhar pra essas mulheres e a gente desenvolveu esse programa onde a gente trouxe uma capacitação online totalmente gratuita, totalmente online, onde elas podiam entrar nessa nossa plataforma, que já fazendo aqui meu merchan, fiquem aí, entrem pra dar uma olhadinha, que é empreendedoras da beleza, né, ponto com ponto BR. Ainda tá no ar, podem participar, fazer essa nossa trilha de conhecimento. Então, a gente trouxe toda essa trilha de conhecimento, mas, assim, muito prático, muito didático. Então, a gente tava falando como fazer um fluxo de caixa mais efetivo, como que você podia fazer parcerias, como que você podia divulgar ou fazer um serviço por meio das redes sociais, enfim, tudo com esse foco de melhorar e uma ferramenta pra que elas possam gerar rendas. dessas participantes, as 500 mais empreendedoras, a gente fez um aporte pra elas, a gente viabilizou uma ajuda de uma cota apoio no valor de 450 reais também, pra realmente, justamente, injetar um pouco mesmo ali de um incentivo pra que elas pudessem retomar os seus negócios ou comprando mais produtos pra revender ou realmente investindo ali nos seus negócios pra que pudessem começar a fazer essa retomada da economia. então foi um projeto que deu super certo, a gente teve mais de 11.300 inscritas, um impacto de mais de 40 mil pessoas, enfim, então foi um projeto super importante que também a gente materializou ano passado e agora esse ano também a gente vai ter novidades aí, né, mais pra frente, ali pra segundo semestre pra gente continuar realmente utilizando toda essa nossa expertise social pra promover programas e iniciativas sociais também. Thaís, aproveitando que você tá falando das iniciativas sociais e de todo esse trabalho da, desculpa, todo o trabalho do Instituto Grupo Boticário com as mulheres, com os empreendedores, eu queria perguntar pra você como que um empresário ou um pequeno comerciante, alguém que tá começando agora, você que já tem uma longa experiência com ações sociais, como que esse empresário, essa, enfim, essa pessoa pode começar a se conectar com esses institutos, com essa, com essa veia social pra, além do propósito, fazer algo realmente que faça diferença na vida das pessoas? É, super legal, Bárbara, eu acho que assim, a gente também tem uma provocação que a gente faz todos os anos, que eu acho que assim, os empresários, eles têm uma série de ferramentas, assim, desde o pequeno empresário até o grande, um dos exemplos que a gente traz é a doação do imposto de renda, então acho que assim, essa é uma ferramenta super simples que todo empresário pode fazer, e não só empresário, gente, pessoa física também pode fazer isso, até, a gente teve uma oportunidade no ano passado, agora também, esse ano a gente também tem essa oportunidade de destinar parte dessa porcentagem que a gente, em vez de pagar o imposto, a gente pode direcionar pra algum projeto social, é super fácil, já é direto na ferramenta, todo mundo já consegue fazer isso, e os empresários também têm essa oportunidade, então acho que assim, uma das coisas que a gente sempre faz, ano passado até, eu participei de uma rede que é uma rede chamada Rede Solidariedade, que é a que funciona aqui no Paraná, onde uma série de pessoas físicas, né, que tem essa atuação, também se mobilizaram pra estimular que realmente empresários, não só empresários, mas pessoas físicas, também doassem parte do seu imposto de renda pras instituições, a gente fez um trabalho que a gente tá aqui no Paraná incentivando que esse imposto ficasse aqui no Paraná, né, mas enfim, acho que essa é uma das coisas que pode ser feitas, que é super prática, até depois posso compartilhar com vocês também, a gente tem um guia que fala com o passo a passo de como fazer essa doação, né, o empresário, a gente tem um guia pra pessoa física e pra pessoa jurídica, então acho que a gente pode começar, começar esse trabalho social, essa sensibilização social por aí, então esse empresário pode fazer essa doação pra algum projeto, acho que outra ferramenta que é super importante é entender também ali quais são os desafios sociais da comunidade onde esse empresário tá inserido, então assim, entender ali o que que tá pegando naquela região, assim, sendo, né, trocando por miúdos, então assim, a gente tem regiões onde o que, o grande desafio é, por exemplo, a violência contra a mulher, outras regiões, violência contra a terceira idade, então acho que é muito interessante fazer esse diagnóstico e assim, não precisa necessariamente, é, ai, mas onde que eu vou encontrar isso? Gente, é uma pesquisa rápida ali junto, você consegue encontrar algumas informações, pode bater um papo com os próprios conselhos da infância, da adolescência, o próprio conselho do idoso pra descobrir, então, um pouco esses dados, na internet você consegue também algumas informações nesse sentido, né, em relação ao diagnóstico, acho que a primeira coisa é entender, pra depois até, entendendo isso, ele até se buscar algumas instituições que já fazem com trabalho nesse sentido, né, apoiando instituições sociais, apoiando ONGs que já estão dentro dessa área, então, assim, aqui dentro do instituto a gente também faz todo esse mapeamento, a gente tem uma série de ONGs parceiras que a gente, que a gente já trabalha também, e que a gente faz essa provocação, né, então, acho que nesse sentido, se tivesse que dar uma dica, assim, acho que começaria por aí, sabe, comecei olhando pro seu imposto a pagar, seu imposto de renda que pode ser destinado, olhando e entendendo o posto da comunidade do entorno, fazendo parcerias com ONGs, porque de vez em quando até essas ONGs já estão estruturadas, elas já sabem necessariamente o que fazer, então, até facilita ali a vida do próprio empresário, e um terceiro ponto que também que essa pessoa pode fazer, esse empresário pode fazer, é também realmente começar a engajar o seu time, as pessoas que trabalham pra uma causa em específico, então, assim, a gente até também, a gente elaborou aqui dentro um guia do voluntariado, onde a gente traz uma série de ações super fáceis, assim, poxa, pode organizar, agora nessa época de pandemia ficou um pouco mais difícil, mas assim, tem uma série de vagas que você pode fazer remota, por exemplo, pode fazer um crowdfunding pra ajudar uma instituição específica, pode fazer uma arrecadação de alimentos, arrecadação de roupas, enfim, a gente entende, entender com essa ONG qual que é a necessidade e fazer essas articulações aí pra ajudar ali essas instituições. Olha só, ganhamos uma consultoria, o ouvinte do Sidercast ganhou uma consultoria gratuita, que o empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, muito, muito valiosa, muito valiosa essas dicas, a gente imagina que pequenas coisas como um simples imposto de renda pode ter um benefício gigantesco, já era um valor que já ia ser retido pelo imposto, exatamente, e o empresário pode fazer mesmo a diferença com um pouquinho ali já do imposto, muito legal. E é uma parcela pequenininha, gente, que hoje faz essa doação. O último dado que eu tive era cerca de apenas 5% destinavam, utilizavam esse subsídio, então fica aí o convite. Isso é uma dica de ouro pro empreendedor. Agora, partindo um pouco pro futuro, você até adiantou já no papo anterior com relação a algumas ações que já estão previstas pelo Instituto. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais o que está por gíria, se você puder falar pra gente o que já está sendo planejado pra esse ano. É um ano desafiador, continua desafiador até que seja resolvido a questão da pandemia, mas a gente queria saber um pouquinho o que vocês estão preparando lá de novidades. Ah, legal. Bom, a gente aqui do Instituto a gente nunca para, né? A gente tem ali esse trabalho sempre olhando e acho que exatamente isso, o que está por vir, o que é tendência, o que vai realmente ser, o que a gente pode fazer pra aumentar o nosso impacto social. Então, assim, olhando de uma maneira muito geral e falando até um pouquinho desse trabalho do Instituto, hoje o Instituto tem alguns pilares de atuação. Um desses pilares é por meio da cultura, onde a gente tem uma série de espaços culturais, agora com a pandemia eles estão fechados, mas a gente fez toda uma migração, de levar toda essa ludicidade, toda essa nossa magia pra dentro das nossas redes sociais. Então, temos hoje dois teatros, um fica em Curitiba, que é o Dr. Botica no Shopping Estação, outro em São Paulo, que é aqui no Shopping Metro da Tuapec, também é o Dr. Botica. Dentro de São Paulo a gente ainda tem dentro do Catavento Cultural o Mundo do Perfume e lá em São José dos Pinhais o Espaço Histórias do Boticário. Então, os teatros, esse encantamento dos espetáculos foi pras nossas redes sociais, então a gente tem uma série de espetáculos que já estão disponíveis lá pra ano que vem a gente vai continuar com essa geração de conteúdo muito forte ainda nas nossas redes. Então, trazendo mais espetáculos, trazendo mais lives, trazendo ainda mais atividades lúdicas pra toda a família. Então, tem desde a atividade de colorir até descúmero de tal Dr. Botica, também temos lá. A gente também, uma outra novidade que a gente veio, a gente tem agora dentro do Spotify, a gente tem dois canais, que é o Mundo do Perfume e o Dr. Botica. Dentro do Dr. Botica tem histórias muito fofinhas ali, também pras crianças e pro jovem e pros pais também. Dentro do Mundo do Perfume, a gente também tem uma série de podcasts bem legais falando sobre a história da perfumaria. Gente, é um universo muito rico, muito interessante. A gente também vai vir trazendo esse ano mais lives com especialistas pra contar um pouquinho sobre isso. e acho que eu gosto sempre de trazer alguns exemplos dessas histórias corredosas. Então, não sei se vocês sabem, mas o Napoleão ele é considerado um metrosexual porque ele tinha uma preocupação extrema com a beleza e extrema também com estar perfumado, estar cheiroso o tempo inteiro. Então, uma história que a gente conta lá no Mundo é exatamente essa. O tempo todo ele estava ou tomando fragrâncias pra ficar com o hálito perfumado e ele usava diversos vidros de perfume por dia pra se manter perfumado. E a obsessão dele era tanta que ele mandou fazer, desenvolver um frasco que é um frasco que ele é parecido com um triângulozinho pra levar na bota durante as cavalgadas dele. Então, chegava a este ponto a obsessão dele pelo perfume. Então, essa é só um pouquinho de uma das histórias que vocês vão encontrar nos nossos podcasts. Então, a gente entendeu que com o fechamento dos espaços tudo isso não precisava parar mas a gente podia alcançar muito mais pessoas por meio das redes sociais. Então, a gente vai continuar com essa geração de conteúdo promovendo cultura levantando cultura pras pessoas que eu acho que é uma das coisas que as pessoas estão sentindo muita falta é de acesso à cultura de ter esses espetáculos. a gente vai disponibilizar dentro da área de impacto de empreendedorismo de impacto social a gente vai continuar com o nosso programa Empreendedoras da Beleza vai continuar oferecendo essa formação a gente quer chegar ainda a outras milhares de pessoas milhares de empreendedoras capacitando e formando cada vez mais empreendedoras pelo Brasil a gente vai continuar também com essa vertente no voluntariado também a gente sempre faz esse trabalho de trazer vagas remotas porque a gente também tem todo esse cuidado então dentro do nosso via nosso parceiro que é o Atado a gente faz essa curadoria traz vagas remotas para que as pessoas podem se engajar e possam participar então 2021 a gente quer muito continuar com esse trabalho também e também a gente também olha para um aspecto muito geral dessa questão do engajamento também olhando para os nossos colaboradores fazendo todos esses convites então assim de uma forma muito rápida a gente falou um pouquinho sobre esses nossos do que a gente quer para frente o que a gente quer para 2021 eu acho que assim fica mais essa provocação ano passado a gente pactou mais de 857 mil pessoas então assim é a mesma coisa que a gente tivesse pegado a população de Maringale que fica no Paraná e a população de Santos juntasse e essa acho que eu gosto de trazer essas comparações para a gente materializar gente população de duas cidades a gente conseguiu tocar de alguma forma esse tanto de gente então ano que vem a gente quer mais a gente quer cada vez mais chegar na vida das pessoas tocar de alguma forma a vida das pessoas e ampliar nosso impacto que legal eu sou de Santos tá olha a gente nem combinou é verdade Thaís agora falando um pouco indo um pouco mais para a parte motivacional mais humana da conversa não que a conversa não seja humana porque foi realmente muito legal descobrir como realmente a empresa de vocês se empenhou durante a pandemia e ajudou a vida de várias pessoas esse ano foi muito esse ano não ano passado mas foi muito surpreendente e positivamente surpreendente mas eu quero saber um pouco mais de você Thaís porque assim a nossa audiência é curiosamente ela é dividida em dois públicos tá a gente tem um público aqui de 28 a 34 anos eu vou até abrir aqui os dados para você ter uma ideia 26% do nosso público tem de 28 a 34 anos e aí depois o maior público é de 45 a 59 anos então assim a gente percebe que são dois públicos distintos o primeiro público provavelmente é daquele executivo que está começando a carreira agora então provavelmente deve estar em um cargo júnior dentro da empresa e o segundo grupo provavelmente é um executivo já sênior ou aquele executivo que já conquistou várias e várias coisas e está tentando se como posso dizer mudar os seus áreas então eu queria te fazer uma pergunta assim no sentido que você possa ajudar esses dois públicos tá minha pergunta é a seguinte quais foram os seus maiores desafios na sua vida profissional uau profunda essa pergunta né gente vamos lá é acho que assim eu tive alguns desafios que acho que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje então acho que assim o meu primeiro desafio foi nossa foi bem novinho eu estava saindo da faculdade ainda e eu fui convidada para assumir até uma uma meu Deus ser sócia de uma empresa que era uma empresa que era de produtos educacionais então para mim imagina eu estava com 20 quando aconteceu eu estava com 22 então para mim ali foi meio que um choque de realidade né porque eu tive que aprender a lidar não só com a parte de gestão de um negócio mas eu tinha toda a responsabilidade também de fazer o negócio acontecer então eu era responsável pela produção e daí com 22 eu já tinha uma comecei a ter contato com a questão de liderar equipes então eu já tinha uma equipe que era pequena mas eu já comecei esse processo de liderar e ali acho que foi onde começou as minhas primeiras lições e onde eu comecei a aprender legal gosto dessa coisa de pessoas gosto de estar com pessoas gosto de de crescer junto com as pessoas então acho que para mim ali foi o meu primeiro meu primeiro contato meu primeiro desafio de realmente entrar nesse mundo da gestão e depois já entrar já com esse mundo de aprender a lidar com pessoas e enfim e tudo o que vem junto com isso então acho que meu primeiro desafio foi esse depois eu fui para uma carreira sempre nessa área fui para a área educacional depois fui para a área de telecomunicações fiquei muitos anos na área de telecomunicações e depois eu voltei para essa área do terceiro setor então eu trabalhei na fundação e depois fui para o instituto então tive um pouquinho dessas duas vivências e eu acho que ali depois quando eu assumi a cadeira do instituto que foi em 2015 foi meu outro grande desafio porque ali era uma equipe muito maior eu estava eu ia liderar iria para um mundo totalmente desconhecido para mim porque eu estava muito tempo na área de telecomunicações então era uma área para mim que já era tranquila já dominava eu ia falar de cultura eu ia falar de social então foi para mim uma redescoberta uma redescoberta muito gratificante porque e agora voltando até um pouquinho das épocas na época de faculdade o meu trabalho de conclusão de curso foi focado para o terceiro setor então ali você já começa a tomar gosto pela coisa e durante todos esses anos que eu estive afastada do terceiro setor eu sempre ficava sentindo essa falta de ter um propósito no meu trabalho então acho que para mim quando eu voltei para a fundação foi realmente essa certeza de que é esse caminho que eu queria seguir então acho que foi uma redescoberta e acho que o desafio que veio depois com o Instituto é realmente mergulhar nesse mundo social e eu ter me apropriar disso porque é muito muito de nuances você não é que nem uma matemática que dois e dois são quatro você tem que entender muito o porquê o que é o que é a primeira o que envolve o termo desigualdade social o que ela abrange e dentro disso você tem uma série de outras temáticas outras bandeiras então você tem raça e etnia você tem gerações você tem LGBT e mais então tem uma série de outros públicos então acho que para mim isso também foi um desafio e continua sendo um desafio que é justamente você aprender e reaprender acho que uma das coisas que você falou até do público eu acho que esse processo de se reinventar opa desculpa mexi aqui na mesa esse processo de se reinventar ele é constante e eu gosto muito disso então para mim essa questão desses desafios é algo que me move e é algo que eu gosto então se eu tiver acho que meus dois grandes desafios foram esses e eu acho que também um outro desafio que eu de novo ligado muito as pessoas eu me preocupo muito com essa parte de gestão de pessoas então eu para mim Thaís eu prezo muito para um ambiente onde a gente tenha sempre em harmonia onde todo mundo está bem todo mundo está feliz porque eu acredito que é nisso que a gente consegue ter um ambiente produtivo acho que isso a produtividade é um resultado desse ambiente propício que a gente coloca então fugi um pouquinho da pauta mas acho que falando um pouquinho dos desafios que eu tive maiores na minha carreira acho que foram justamente assumir essas posições de liderança e acho que elas têm dois elementos em comum posições de liderança onde eu não tinha essa expertise então eu tive que correr muito atrás para entender e assumindo uma nova equipe novas pessoas e tentando fazer esse tudo a roda girar ao mesmo tempo porque você tem que entregar resultado mas você também está conhecendo a equipe e você também está conhecendo esse setor então acho que foram grandes desafios Thaís está sendo uma honra te receber aqui a gente está chegando ao final do nosso episódio mas antes da gente encerrar eu gostaria muito que você deixasse um recado final dos nossos insiders as suas redes sociais e já ganhou uma ouvinte no podcast das histórias de perfume porque eu sou apaixonada por perfume por podcast então já tem a minha audiência ai que bom gente então acho que assim primeiro queria agradecer essa oportunidade para a gente é um prazer uma honra ter esse espaço para contar um pouquinho mais da nossa história de uma maneira mais calma mais profunda fica os convites para vocês conhecerem um pouquinho mais o trabalho do instituto via as nossas redes sociais estamos no face e no instagram arroba instituto grupo boticário procura a gente lá sigam a gente para vocês saberem um pouquinho mais todo esse trabalho que a gente já fez e continua fazendo estamos também no linkedin com esse mesmo nome instituto grupo boticário e também no youtube no youtube a gente tem uma série de vídeos que contam um pouquinho dos nossos espaços culturais nossos projetos sociais e também do do nosso programa de empreendedorismo social ah e agora a gente acabou de publicar também o nosso nosso relatório de atividades falando um pouquinho de tudo que a gente fez em 2020 então corre lá a confira acho que fica esse meu convite e também fico super à disposição se alguém quiser trocar uma ideia sobre esse setor social tem alguma dúvida por favor podem me acionar então no linkedin estou como Thais Machado Guzmão está fácil de me achar lá e também fica aqui meu e-mail Thais R de rua M de Maria Thais R M arroba grupo boticário ponto com ponto BR vai ser um prazer ajudar aí a construir junto aí novas soluções sociais para o Brasil mais uma vez muito obrigada Thais por aceitar o nosso convite por acreditar no nosso projeto a gente também tem algumas perspectivas aqui além de informar a gente quer também contribuir com esse lado social para quem está ouvindo a gente então obrigado por esclarecer tantas coisas aqui para a gente foi uma honra eu me despeço aqui e vou passar a bola para o Clayton para ele fazer os agradecimentos finais dele poxa obrigado por aceitar o convite Thais obrigado Bar e assim eu fiquei muito surpreendido pelo seguinte com a sua empresa se a sua empresa não fizesse nada durante a pandemia eu acho que ninguém poderia acusar ela de ter ficado com os braços cruzados mas vocês foram lá e fizeram o que vocês podiam e conquitiam e ajudaram muitas pessoas e quando eu vejo isso eu consigo visualizar uma coisa que eu já falo isso aqui no Insidercast que nós queremos realmente um mundo melhor e foi uma honra poder oferecer um pouco do nosso palco para você contar a sua história e a história da sua empresa foi muito bom mesmo obrigado Thais e eu também me despeço por aqui e agora eu passo a bola para o Fábio tchau poxa que conversa que papo legal que nós tivemos hoje muito bacana conhecer um pouco mais de todos esses trabalhos desenvolvidos por essas grandes marcas que a gente acaba não vendo só vendo o produto final e saber o que tem por trás ali de tudo isso que sejam que essa mensagem seja muito mais propagada por todas as empresas a gente a gente estimula muito esse debate aqui e que seja um fator propulsor para todas essas empresas eu vou me despedindo aqui de vocês e vou passar um recadinho aqui para os insiders a gente está com essas novidades agora nessa segunda temporada estreamos no YouTube então vocês podem também se estão acompanhando do seu celular ou do computador podem lá também acessar o YouTube para ver essa gravação no YouTube no arroba insidercast procura lá insidercast no YouTube está muito legal é uma experiência diferente também assistir a imagem também acesse as nossas redes sociais a gente está hoje no Instagram no arroba insidercast e também estamos no LinkedIn no arroba insidercast também quer sugerir uma pauta manda para o contato arroba insidercom.com esse e-mail também você pode mandar as suas dúvidas sugestões e claro também as críticas a gente está aberto aqui para melhorar sempre para vocês insiders me despeço por aqui de todos muito obrigado e fui e aí e aí e aí O que é isso?